Olá amigos do canal Área Militar Brasileira. Hoje vamos falar do sistema S-400 russo. O S-400 Triunfo era conhecido anteriormente como S-300. O S-400 é uma nova geração de sistemas de mísseis antiaéreos desenvolvido pela Rússia na década de 1990. Esse sistema está em serviço nas Forças Armadas da Rússia desde 2007. O S-400 utiliza três mísseis diferentes para cumprir seu envelope de desempenho. Cada um com suas características. Estes mísseis são o Mísseo 40N6 de longo alcance. O Mísseo 48N6 de longo alcance. É o Mísseo 9M96 de médio alcance. Foram fabricados mais de 152 unidades do sistema S-400. Então é isso galera. Até o próximo vídeo. O Mísseo 48N6 de longo alcance. O Mísseo 48N6 de longo alcance. O Mísseo 48N6 de longo alcance. A CIDADE NO BRASIL